Rápido, porque até isso está diminuindo, né? Hoje você já foi empresário já, não sei se você tem as lojas ainda. Ainda sou, porque eu emprego aí direto... A última loja eu vendi em 2012, mas eu tive loja de calçado, loja de surf, durante 23 anos, cara. Hoje, se você tiver, sei lá, vamos pôr aí, um milhão de reais, dá para montar uma loja de calçados? Não, não dá. Não dá, não? Dá, dá. Dá, não é uma rede, mas você... Não, mas é uma loja pequena. Um milhão de reais você monta uma loja pequena, uma loja aí de... Para faturar seus... 100, 150 mil por mês. Não, nem nunca. Não? Não, uma lojinha de faturar uns 50 mil, tendo ali três funcionários. Não compensa montar. Não compensa. Se você pegar um milhão e investir, você pega muito mais. Não, ainda você vai ser um malvadão, porque daí vai vir o cara para olhar e falar, mas cadê isso, cadê aquilo? E cadê o banheiro, não sei o quê? Cadê não sei o quê lá? E blá, blá, blá. E detalhe, toda mercaderia que você comprar, você vai pagar os 8% de CMS sem ter vendido um par de sapatos. Você paga o imposto antes de vender. Então, se não vender nada, o imposto você já pagou. Você já está devendo. Você já está devendo. Por isso que eu falo assim, porque assim, você vai ser um malvadão? Beleza. Eu até assumo esse papel de malvadão, mas eu vou ganhar alguma coisa em troca? Eu vou ter meu lucro? Se você botar na ponta do lápis, eu vejo até por um... Quando... Eu lembro que alguns amigos falaram, cara, você saiu... Você ganhava um dinheiro interessante até 2008, até 2009, cara. No comércio. Eu acredito. Aí a virada começou nessa época aí. Entendeu? 2007, 2008. A internet começou a ter uma atrapalhada. Aí começou a ficar difícil o negócio. E aí quando deu 2010, 2012, aí esquece. Aí o negócio ficou bem estranho. Aí teve um boomzinho ali por causa do estímulo ao endividamento. Olha que loucura. Então, você teve 2012, 2013, 2014 com estímulo de endividamento. As pessoas gastavam o que não tinham, porque o juros estava baixo. É, o juros muito baixo. Só que daí pagou nos anos seguintes. 14, 15, 16. Que aconteceu na pandemia também agora, né? Oferta de crédito geral ali para todo mundo. E tanto é que a galera está dizendo que muito provavelmente, aprovando algumas coisas esse ano, o IVA vai estar quase 30%, cara. Imagina isso. Imagina o serviço, qualquer coisa pagando 30%. Então, se você gastava, sei lá, com um... Sei lá, o dentista ali. Se você gastava R$1.000, vai ser R$1.300. Porque o imposto, quem paga... 30% no início aqui, lá no final, ele é maior do que R$30. Porque quem vai pagar... Eu acho engraçado quando alguém fala assim, não, nós estamos taxando as empresas. Tá, e as empresas vão botar esse custo como custo da operação. Então, é isso que às vezes, cara... Você vai pagar, né? Cara, eu fico muito com medo da vida quando alguém fala assim, não, mas isso é o imposto que a empresa vai pagar, que a loja vai pagar, que a indústria vai pagar. Então, se ele vai pagar, esse custo entra no custo do... Então, vamos produzir o Mário Bros aqui. Vamos produzir o Mário... Olha, ele falou aqui. Conversa pra caramba. Vamos produzir o Mário Bros. Quanto que custava pra eu produzir ele? Ah, R$100. Agora vai vir um imposto lá de 30%. Tá, eu pago 30%. Então, quanto que custou agora o imposto pra produzir o Mário Bros? Então, quanto que eu vou vender agora? Antes eu vendia ele a R$200. Agora eu vou vender ele a R$260. Sim. Você tá entendendo o que vai acontecer? Então, o consumidor final pagava no Mário Bros? R$200. Agora ele vai vender... Vai R$260. Porque esse é o custo dele agora. Então, imposto é um dos itens que você tem dentro do que seja o que for, da indústria, do serviço, seja lá o que for, da indústria de transformação, que é um custo pra produzir aquilo que você tá produzindo. Sabe quanto custa esse Mário lá nos Estados Unidos? Não tenho ideia. R$20. E aqui? R$1.000. É isso aí. Porque, ó... Olha... É foda, né? A gente perde. É, porque lá é de novo, né? Eles estimulam que o dinheiro gire, né? Então, quanto menos você atrapalhar o mercado, melhor. Porque daí a coisa vai fluindo, o dinheiro vai girando. E você ter a capacidade de gerir o seu dinheiro. E não alguém dizendo, não, não, eu vou pegar uma parte do seu dinheiro pra depois te entregar lá na frente, se eu puder entregar. que é a CLT. O negócio é que a galera não vai enxergar isso nunca. Ela tá... Quem tá de um lado, que vamos pensar aí, quem tá pagando... É que todo mundo paga muito imposto. Mas você não percebe que esse produto aqui, ele é mais caro, porque ele já é o preço dele aqui. O que você falou, não tem falando só esse produto aqui, na verdade, ele só custa X. E todo esse resto de valor que você tá pagando aqui é dinheiro que você tá dando pro governo. A galera nunca vai ver isso aqui. Não vai ver isso aí. Não vê, é difícil. Ele quer que o governo faça. Mas isso é o que acontece. Eu vejo as pessoas pedindo por radar na rua. Coloca radar, me multa, porque eu não tenho condição de andar na velocidade da via. Me multa, por favor. É que assim, a gente passou várias gerações com a carta do Lavoro, que o Getúlio fez, ele copiou o que o Mussolini fez na Itália, carta do Lavoro, e fez ali a CLT, cara. Que é o seguinte, você não tem condições de cuidar da sua vida. O Estado vai cuidar. E tem muita gente que acha que isso é super normal. Que é super normal. Sem ter que o Estado seja cada vez maior, cada vez mais intrusivo. e agora a gente já chegou no ponto não só dos impostos, mas nos costumes, cara. O Estado está impondo costumes. Como a gente falou, você vai ter que ser dessa maneira. Você vai ter que aceitar isso. Você vai ter que pensar dessa forma. Se for diferente, a gente não quer você. Ou você se cala, ou a gente cala você. Chegou num ponto agora que não é mais imposto. Imposto agora está tranquilo. Isso aí passa assim. Ninguém discute isso mais não. Você libera ali o dinheiro para a votação, os caras votam a qualquer coisa. Se os caras falam assim, vamos votar que isso aqui é verde. Os caras falam, beleza. Quanto que eu vou receber? Está aí. Está aí, agora isso aqui é verde. A partir de amanhã isso aqui é verde. Ih, dane-se. A gente já está num outro nível mais avançado. Que é o nível dos costumes, cara. Por isso que eu falo. Linguagem silenciosa é libertadora, cara. Ela salva vidas. porque você começa a perceber pequenas nuances de narrativa. Quantas vezes eu vi o Bonner, cara, falando assim, mais uma vez o agro bate recorde em grãos. A safra desse ano será 20% maior do que no ano passado. Aí você fala, cara, mas isso é uma maneira de sabor ou ruim? Porque ele está falando de uma maneira tão triste que parece que é ruim. quantas e quantas vezes eu vi ele e a outra, acho que é a Renata, né? Falando umas coisas tipo... E fora de nova semântica, né? De tipo... Que era uma coisa ruim e era tratada como boa. Como a Miriam Leitão faz, né? A Miriam faz isso muito bem. Direto, né? Muito bem não. Ela faz escrachada, né? Tanto é que lá no... Como é que chama? Lá no Ministério da Verdade que a gente criou o quadro que era o quadro Miriam Leitão. Ela me lembra a Dilma em alguns momentos, sabe? Ela solta uma frase que no final você não consegue juntar... E aí, vamos lá. O que que a gente conta? São décadas, cara, trabalhadas, né? O Prestes começou com essa ideinha em 1922, cara. Em 1922. Ele foi beber na fonte, veio e falou, ó, vamos fazer isso aqui no Brasil? O que que vocês acham? Tal, né? Tomar o poder pelo proletariado. Vamos fazer aqui... Aí, então, na comunista, e blá, blá, blá. Aí, o Jango ali, momentos antes dele fugir, ele já estava falando, olha, vamos fazer uma grande reforma agrária, não sei o quê, porque o agro sempre foi forte no Brasil, né? Então, ó, você que está no campo aí, ó... Aí, os caras falam, opa, peraí, que negócio é esse? Os caras querem transformar isso? Aí, foi como a gente está falando. Um milhão de pessoas saiu no Rio de Janeiro. Um milhão de pessoas saiu na rua. A marcha pela família. Imagina botar um milhão de pessoas em 1964, cara. Na rua, dizendo, não, Jango, que negócio é esse? A gente não quer que o Estado tome conta de tudo, que o Estado agora vai tomar conta da produção agrícola. Não! Aí ia ser o primeiro passo, né? Como foi em todos os lugares. Hã?